A gente sabe das dificuldades, da qualidade da equipe deles. A gente faltou um pouco de tranquilidade e um pouco de capricho, tanto no último passe como na nossa finalização. A gente acertou algumas no gol, só que o Robson foi feliz, fez algumas boas defesas. Mas são coisas que a gente já vem conversando, vem trabalhando. Não é desse jogo, é do jogo do Piauí que a gente falhou muito. Então a gente vai continuar trabalhando ainda mais essa semana para a gente corrigir esses erros que a gente cometeu. Infelizmente, hoje a gente não conseguiu concluir no gol as chances que a gente teve. Mas a gente também não pode lamentar porque foi uma boa partida. O que faltou e que vem faltando desde o jogo contra o Piauí foi a gente fazer os gols. Fizemos dois bons tempos distintos. Na primeira parte, uma equipe um pouco mais defensiva, sabendo da qualidade da equipe do River. E na segunda parte, fizemos uma modificação ali no meio para dar um pouquinho mais de objetividade, chegar um pouquinho mais no gol e chegamos. Mas o futebol se decide no último terço do campo. E no último terço do campo, aquele penúltimo passo para ter condições de finalizar melhor, nós não tivemos muita qualidade. Mas o futebol, gente, tem que reconhecer o adversário também. Nós temos um campeonato muito difícil. O adversário também tem qualidade, tiveram boas oportunidades de gols também. E no final, o resultado do empate, eu digo sempre que é justo. Eu nunca digo que o resultado é injusto. O que é o que as duas equipes fazem dentro do campo? Nós viemos com a proposta de buscar a vitória. A gente sabia da dificuldade que é jogar aqui em Parnaíba. Eles têm uma bela equipe, muito bem treinada. E as dificuldades foram grandes. Mas o importante é que nós nos mantemos dentro da tabela de classificação, jogando o próximo jogo contra a equipe do Piauí. E vencendo, a gente buscar a liderança da competição. Nós tivemos muitas dificuldades, principalmente no começo do segundo tempo, até ajustar algumas situações a nível de sistema. Aí depois sim, tivemos uma postura um pouco melhor, agredimos um pouco mais a equipe do Parnaíba. Ficou um jogo franco, aberto. Mas o resultado sendo o empate, nos mantém dentro de evolução a nível de tabela. É importante estar andando dentro da tabela. É importante estar andando dentro da tabela.